Eu estou aqui para te dizer que mesmo eu tendo vontade de te dar uma voadora a cada minuto que eu passo com você, mesmo eu tendo que te dar três tapas na cara a cada segundo, porque a cada segundo você é muito mais trouxa do que o segundo anterior, eu ainda te amo.